Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Glória Tega. Seja bem-vinda professora. Obrigada, obrigada pelo convite. A Glória Tega é formada em jornalismo pela Pontifícia Universitária Católica de Campinas, com especialização em jornalismo científico, tanto pela Universidade de São Paulo quanto pela Unicamp, com mestrado também nessa área de divulgação científica, e é justamente sobre esse tema que vamos trabalhar hoje. Vamos conversar hoje, que é o tema da arqueologia, divulgação da arqueologia na imprensa. Então eu gostaria de começar perguntando, professora, se essa questão da arqueologia na imprensa, se a própria imprensa já sabe o que é arqueologia ou confunde com paleontologia, para o nosso público qual é a diferença? Pelo que eu vi, eu pesquisei a Folha de São Paulo, então eu posso falar pelo que eu analisei na Folha. E pelo que eu vi, ainda há muita confusão entre arqueologia e paleontologia e o que cada uma estuda. Além dessa confusão entre essas duas ciências, tem outros tipos de confusão em relação ao que a arqueologia faz. Se é resgate de peças, se é uma mera ilustração da história. Então os textos trazem muitas vezes matérias que acabam sendo, não sendo sobre arqueologia, falam de patrimônio arqueológico, mas não sendo de arqueologia. E de uma maneira geral, não só na Folha, mas pelo que eu acompanho, eu trabalho com isso praticamente desde o final da minha graduação, em 2004. E vi algumas coisas, não só aqui no Brasil, mas também fora, em Portugal, na França, eu olho o que sai na imprensa. Na especialização, eu trabalhei com arqueologia subaquática, especificamente, para olhar qual era o conceito. E a partir daí eu vi que não é um problema só da arqueologia subaquática. E quis abranger para as outras arqueologias, não só aquela feita embaixo d'água. E é um problema geral, não é só no jornalismo impresso. Também na TV, e principalmente, eu acho, porque a TV é o meio que mais alcança a população. E as matérias são muito superficiais, até pelo tempo de TV, não dá para você ficar, a não ser em programas específicos, com mais de quatro, cinco minutos falando de um assunto na televisão. Então a coisa acaba sendo um pouco superficial também por isso. E também pela falta de costume e de especialização dos jornalistas, de trabalharem não só com arqueologia, mas com as ciências em geral. Agora, o tema da divulgação arqueológica na imprensa, quer dizer, você mencionou muito bem, Glória, que há programas de televisão, inclusive há canais especializados em temas que são muito arqueológicos. História, passado, aventura. Então, eu perguntaria a você em que medida, porque muitos desses, tanto no jornal Folha de São Paulo que você pesquisou, quanto na televisão, nesses programas jornalísticos, eles entrevistam, jornalistas entrevistam os próprios arqueólogos. Então, na sua observação, você notou como que esse arqueólogo se dá conta das questões que lhe são postas? Como você vê isso, do ponto de vista da divulgação? Eu vejo que, na verdade, é um problema dos dois lados. A gente não pode nem achar que o arqueólogo não sabe divulgar, que é por isso que acontece tudo isso, e nem que o jornalista não sabe apurar. As duas coisas. Nem o jornalista vai para a entrevista preparado para falar sobre aquele assunto. Muitas vezes faltam informações. Falta informações, o jornalista de um jornal diário, por exemplo, às vezes faz duas matérias por dia, e de assuntos que vão, por exemplo, de arqueologia até polícia. Então, é difícil também eles terem um tempo para se familiarizarem com o assunto. E, de outro lado, o arqueólogo também não consegue entender que aquele jornalista não é uma pessoa que lida diariamente com arqueologia. E, às vezes, acaba usando termos e conceitos que os jornalistas não estão acostumados com aquilo e acabam até ficando bravos com a maneira como o jornalista aborda o assunto. Então, eu acho que é uma falta de preparo dos dois lados. E que isso, eu vejo que podia ser solucionado, não rapidamente, mas uma mudança de mentalidade, uma preocupação com a divulgação que hoje já tem no Brasil, por meio de leis que obrigam os arqueólogos que fazem a chamada arqueologia de contrato, arqueologia preventiva, que é aquela que a pesquisa arqueológica faz parte do licençamento ambiental. Então, os arqueólogos devem e são obrigados, por lei, a darem um retorno à sociedade daquela pesquisa. Mas pensar não só nesse tipo de divulgação, mas uma divulgação para um público amplo, para que as pessoas, de uma maneira geral, saibam do que trata a arqueologia. Então, muitas vezes, a imprensa erra por falta também de uma sensibilidade do arqueólogo em falar certas coisas de uma maneira diferente. Agora, com a sua experiência em ambas as áreas, jornalismo científico e arqueologia, que é uma ciência muito especializada, você verifica que está havendo maior atenção por parte dos dois lados, quer dizer, da formação do jornalista nos cursos e de formação dos arqueólogos também nos seus cursos, porque, no fundo, o arqueólogo foi formado, assim como o jornalista, quer dizer, ele passou por uma formação. Em que medida você acha que isso está sendo tratado nos dois cursos, nos dois lados dessa vertente? Eu vejo que, quando eu passei pela graduação, eu entrei em 1999, a gente não tinha disciplina, por exemplo, do jornalismo científico na graduação. Hoje, muitos cursos já têm. Isso, para mim, eu acho que é um avanço, que é uma preocupação com isso. Do lado dos arqueólogos, eu acho que essa sensibilidade está começando nos últimos anos, que eu venho observando, que parte de iniciativas pessoais começam assim e acabam contagiando outras pessoas e pensando, e o arqueólogo começa a pensar nas suas práticas de divulgação. Então, até onde eu sei, os cursos de graduação em arqueologia não tratam de divulgação científica. Os de mestrado, eu também acho que não. Eu cursei uma disciplina de mestrado em arqueologia, no Museu de Arqueologia da USP, e ela tinha como... o título da disciplina tinha comunicação. Mas quando eu... no decorrer do curso, a comunicação, na verdade, era voltada para museus, e não a comunicação com a imprensa. Então, eu acho que a preocupação com a comunicação por parte dos arqueólogos existe, mas ainda em relação à imprensa, eu acho ainda pouco observada. E uma... você estudou na sua pesquisa de mestrado, especificamente, uma mídia impressa, que é a Folha de São Paulo. Mas nós temos visto, nos últimos anos, um crescimento exponencial de outras mídias e um decréscimo, já relativamente acentuado, da mídia impressa. Então, eu perguntaria, professora, em que medida acha que essa mídia eletrônica, mídia virtual, que é cada vez mais ubíqua, cada vez mais presente, ela está se havendo com a divulgação arqueológica. Como que verifica isso? Eu acho que os sites de arqueologia e que tratam do assunto são, pelo que eu vi, a primeira consulta do jornalista quando ele vai falar de arqueologia. Sempre a internet e os sites é a primeira coisa que eles consultam para depois fazer a entrevista com o arqueólogo e o cientista. Mas eu acho que é muito ainda especializada, não é uma linguagem... Voltada para arqueólogos e não para... Voltada para arqueólogos. Não é uma linguagem que se preocupa com esse tipo de consulta, por exemplo, que um jornalista vai entrar no site para pegar informação para fazer um texto, ou, enfim, eu acho que a linguagem ainda não é muito adequada. Até alguns vícios que a imprensa tem, eu vejo muitas vezes estimulados por sites de arqueólogos, né? Como por exemplo? Como por exemplo, o uso de palavras que os arqueólogos não gostam, como associar arqueologia à aventura ou mistérios. Eu acho que esse tipo de preocupação seria pertinente no sentido de, se os arqueólogos não querem que a matéria depois, ou até a matéria de site, ou de jornal, ou de TV, seja associada a esse tipo de prática, então a gente também tem que pensar na linguagem que a gente usa, não só pensando numa linguagem acessível, mas também que não dê margem para esse tipo de pensamento a respeito da arqueologia. É que uma coisa, você falou muito bem da questão da aventura, mas é uma coisa que me parece recorrente, não só na imprensa que cobre a arqueologia, mas nos próprios arqueólogos, é a própria aventura. Quer dizer, então, por exemplo, recentemente uma revista publicou, uma revista bem importante brasileira, publicou uma reportagem no qual aparecia um arqueólogo vestido como se fosse um Indiana Jones. Mas a pergunta que eu me faço e faço para você é se isso não reflete também a imagem que os próprios arqueólogos têm de si mesmos, que não é só uma manipulação que o, digamos, o editor da revista fala, vamos então, você vai aparecer agora o Indiana Jones, mas se não é o próprio arqueólogo que acaba adotando essa persona do aventureiro. Eu acho que também é isso, e que aí eu acho que precisaria de um estudo psicológico, até da própria, de como o arqueólogo se vê, como ele se vê e como ele quer aparecer, porque isso também faz diferença, a maneira que ele vê a pesquisa dele, como ele quer aparecer e como ele quer que as pessoas acham, o que ele quer que as pessoas pensem dele próprio. É, porque parece que é um processo de mão dupla. Mas uma outra questão que, nessa mesma linha da sua pesquisa que foi feita com a Folha de São Paulo, é se você verifica que nesse momento que vivemos uma diminuição da mídia impressa, no caso brasileiro, esses órgãos principais da mídia impressa, com enxugamento de quadros, diminuição de editorias, como fica essa questão, na sua opinião, da divulgação científica, o desafio da divulgação científica no momento em que você tem uma diminuição, um enxugamento da imprensa? Há pouco tempo a Folha, por exemplo, tinha um caderno inteiro de ciência. Hoje chega a ter uma página, duas páginas do jornal. Isso realmente é fato, né? É o enxugamento do jornal como um todo, não só da editoria de ciência. Mas eu acho que, o momento que tem aquele espaço, o espaço tem que ser bem aproveitado. Então, por mais que seja o espaço pequeno e restrito a uma página, que ele seja, então, aproveitado por coisas que, por exemplo, os arqueólogos queiram que estejam lá. não adianta você pensar em uma editoria de ciência que precisa ir para o ar, que tenha uma ou duas páginas, ela vai para o ar. Então, pensando em uma comunicação de mão dupla, se os arqueólogos começam a pensar que aquele espaço pode ser ocupado por ele mais vezes durante o ano, eu acho que acaba facilitando e até fazendo com que o público fique mais... Atento. Atento e tenha mais afinidade com a arqueologia, enfim. Porque o espaço vai ser ocupado, seja por um caçador de tesouro que diz que está fazendo arqueologia, ou seja por um arqueólogo. Então, eu acho que o espaço tem que ser bem aproveitado. Tem que ser conquistado. É. Olha, professora Glória Tega, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. Tenho certeza que o nosso público ficou muito mais bem informado. Então, agradeço muito a sua participação. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Diálogo Sem Fronteira. Diálogo Sem Fronteira.